Boa tarde, Valdinei! É isso mesmo. Nós sabemos que o cenário da pecuária e agricultura no Brasil oscila bastante. E para você se manter firme hoje, competitivo no mercado, nós temos que buscar estratégias. É por isso que eu estou aqui. Eu quero mostrar para vocês o equipamento da ZAMP. Já pensou você produzir o seu próprio farelo? Para você baixar o custo e ter viabilidade hoje na pecuária, você tem que reduzir custos. E hoje a gente sabe que uma grande parte está ligado no farelo. Então, saia da mão da indústria. Quero mostrar para você aqui a simplicidade que é você produzir o farelo na propriedade. Dá uma olhada. A máquina aqui está produzindo um farelo de altíssima qualidade. E dá uma olhada aqui. O óleo. Aqui está o lucro. Imagina só. Com esse óleo você pode fazer na pulverização agrícola. Você pode comercializar para biodiesel, indústria de tinta, cera. Então, aqui ó. A ZAMP é sustentabilidade. Para você se manter firme hoje no mercado, tem que buscar estratégias. E está aqui uma delas. Então, se você ficou interessado, convido você. Entre nas redes sociais, Instagram, Facebook, o site da ZAMP. Estaremos prontos para te atender e tirar todas as suas dúvidas. Vem para a ZAMP você também.